Vai, vai, corre com a força! Vem, 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 vem marcando junto! Vai, 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 vai! Tira, tira! Isso, isso! Vai tirando, vai tirando aqui! Aqui, ó! Parede, parede, parede! Isso, isso! Vai, passa ali, passa ali! Olha! O elástico, o elástico! Vai, vai, vai! Bate, bate! Vai com a bolsa, bola! Ó, meu zagueiro! Vamos acertar uma, pô! Toda bola a mesma coisa, cara! Meu Deus do céu! Que calor, cara! Que dia mais quente! Não podia ser o jogo outro dia! Tem que ser hoje, que tá com 90 graus! Ó, meu goleiro! Encaixa a bola, meu goleiro! Pô, cara! Esse gramado também! Olha isso aqui! Ó! Só um mosquito, cara! Meu Deus do céu! Jogando aonde? Em dentro do mato? E vocês? Vamo cantar! Torcida me mata! Essa bola tá murcha, olha! Olha os caras batendo na bola Daí que tá murcha! Acaba esse jogo! Nossa, juiz! Acabou, né? Vamo pro ataque, time! Não sabem pro ataque mais! Acabaram! Eles aprenderam a jogar futebol! Aí, meu atacante! Vamo! Pô, cara! Aí, roubou! Não dá, meu! Não dá! Pô, meu atacante! Quem botou esse jogador? Brinca! Tá frio! Não! Tinha aquela coisa assim! Aqui, ó! Didi! Didi! Vem, vem, vem! Vem aqui! Aqui, ó! Didi! Tu tá vendo aqui, cara? Tem que fazer esse arco aqui, entendeu, cara? Aí, tu tá correndo aqui, ó! Mas tem que vir aqui, entendeu? Mais ou menos, mais ou menos! Mexe aqui! Pra depois sair aqui pra fazer o lançamento ali, ó! Tá, tá! Pera aí! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Vem aqui! Enfim, tá? São dois caras aqui, ó! Entendeu? Tu vai fazendo pra correr ali, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui estão bons caras! Tá! Tá! Tá, tá! Dá o zagueiro, tá? Marcação! Deixa eu ver aqui! Vem aqui! Fazer aqui, ó! Correr aqui! Na linha da zaga! E vir nesse meio! Pra cabecear no canto ali! Entendeu? Por isso! Aqui, certinho! Tá vendo? Tem os 11, faz o que eu falei E sempre corre ali Vai certinho Aquilo que eu falei Isso, troca, dois, dois assim Isso Na informação agora com o professor Aloysio Professor Aloysio, 12 gols sofridos E dois feitos nos últimos dois jogos O que o senhor tem a dizer? Bom, vocês da imprensa gostam de ver o lado ruim Vocês nunca acompanham o lado bom do grupo Nosso grupo Eu assino embaixo do meu grupo Melhor elenco do Brasil hoje Nós temos o melhor elenco do Brasil Dois jogos aí que foi erro de arbitragem Porque meu time entrou em campo jogando melhor Nós tivemos mais pós de bola Mais chances ao gol Mas infelizmente, por conta do gramado Outras coisas aí Nosso time não conseguiu levar a vitória E eu bato no peito Aviso vocês que não Meu time é o melhor time do Brasil Confio totalmente no meu elenco E vocês começam a acompanhar mais Meu grupo aí E não olhar o seu lado ruim, né? Começar a acompanhar o lado bom também do meu time Muito obrigado aí, Aloysio Vai, 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 vai Então, boa Boa Tudo bem, tudo bem? Boa Próximo acerta Não, não, tá bem Tudo bem, tudo bem Segue o jogo Segue o jogo Mas não, tá tudo bem Senta lá, senta lá Boa Ah, que dá pra errar esse passe Beleza Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Ninguém avisou que vinha ladrão Tá certo Boa, boa, boa Cara, vamos lá Vamos pro jogo Vamos pro jogo Tem que motivar os caras Você tá incentivado Os caras vão entrar bom ali Que não bota Vamos motivar os caras Senta ali, senta ali Tá tudo certo Boa time, boa Excelente, excelente Tá beleza Tá bom, tá bom É isso aí Já mandei chamar Não, mas não precisa Não, tá bom Fica tranquilo Não, vai abalar o cara ali Tá abalado Não, não, não Tá bem, bem Boa, boa Enxergar isso aí Não, senta lá Tá tudo certo Tá tudo certo Boa, segue, segue Tá, não Tudo bem Boa Não, não Estamos perdendo Estamos perdendo O cara não tá bem Id, vem, vem Vem Id, excelente Excelente Tá, desce um pouquinho Aqui Tá tudo bem, tá Vem demais Vai lá Boa time Boa, vai lá Vai lá Isso aí Tá bom Boa, boa time Ah, 8x0 pros cara Não, tá bom Tá bom Isso aí Próximo jogo a gente ganha O que é professor? Pra quê? Por quê? Por quê? Cara, o último jogo ficou de meia baixa e a gente perdeu, cara O que é que a gente ficou? Ô, Didi Camiseta é pra dentro, cara Mas por que pra dentro? Cara, todo jogo que a gente ganhou tu tava com camiseta pra dentro Todo mundo do time, camiseta pra dentro Vai, vai, bota a camiseta pra dentro, cara Ô, é pelo time ou não é? Bota Ô, que isso, cara O que? O que? O que? O que? Dá a raça assim? Descate aqui, cara Como é que você ganhou um jogo assim? Ô, que isso, cara O que? Descate ou bonsLAUS Cor tomatoes Por favor Corizão 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 Coriza Corizão Corizão Vai, vai, vai! Tá, mas tá louco, faz esse gol, cara! Corre que o cara até se virou profissional! Vai te esconder que você tá balacra aí, rapaz! Que saco! Vem, vem, vem! Entra lá e faz o que tu sabe, faz os gols, beleza? Faz os gols, beleza? Tão de brincadeira, palhaçada? Tá jogando aonde? Vai, Didi! Vai, Didi! Vamos, Didi! Vamos, Didi! Vamos, Didi! Vamos, Didi! Vamos, Didi! Que golaço, meu garoto! Que golaço! Tira a camisa! Tira a camisa! Que golaço! Vamos! 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 Pega! É nós! Vamos, Didi! Fica mais firme, pô! Fica mais firme! Olha o tipo que o jogador chegou no meu! Abaça a bola aí, não! Abaça a bola aqui, rapaz! Olha o tipo que o cara chegou aí! Ô, professor! O cartãozinho aqui! Fala muito! Fala muito! Fala muito! Fala muito! Fala aí! Fala muito! Fala aí! Fala aí, rapaz! O time nem sabe jogar bola! Fala aí! Olha o cara que o cara chegou! Fala aí! Tu tá treinando o que? Tá treinando luta com ele? Sai daí! Sai daí! Ô, professor! Aqui, ó! Cartãozinho aqui, professor! Eu não tô fazendo nada! Aqui, ó! Ô, professor! Aqui, ó! Eu tô quieto no meu! Eu vou tirar os dois! Vou tirar os dois! Vai entrar dentro de campo! Ah, sai fora! Eu vou tirar os dois! Só treina ali quieto! Só faz teu jogo! Bora! Só faz teu jogo! Chega! Chega! Sai daí! Aí, ó! É isso aí! Pô, cara! Chato, pô! Treinou aonde? Foi um privilégio de estar treinando do meu lado ali! Isso, pessoal! Transição rápida, hein! Agora abre os quadrantes! Isso! Quero ver a amplitude, hein! Excelente! Sensacional! Ótimo! O grupo tá coeso, hein! Agora cadencia! Isso, gira a p... Isso! Aí, ó! Oi! Oi! É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixa do teu carro, hã Jogar-se aonde, hein? Respeito que podem chegar aonde